Ivan Dragicevic, quando as mudanças físicas começarem a ocorrer no mundo, você entenderá tudo. Novo futuro da humanidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado e salve a nossa Mãe, Maria Santíssima. O vidente Ivan Dragicevic, ele diz o seguinte, abre aspas, Quando as mudanças físicas começarem a ocorrer no mundo, você entenderá reticências. Essas aparições de Nossa Senhora são uma encruzilhada para a humanidade, um novo chamado, um novo caminho, um novo futuro para a humanidade. Fecha aspas, diz Ivan Dragicevic, vidente de Medjugorje. O vidente Ivan, ele responde com algumas palavras da Gospa, ou seja, de Nossa Senhora. Abre aspas, quando as mudanças físicas ocorrerem no mundo, você entenderá. Fecha aspas. Durante o trigésimo aniversário das aparições de Nossa Senhora Rainha da Paz de Medjugorje, o vidente Ivan, ele fez, mais ou menos, um balanço da situação do mundo e explica que terá que estar pronto para as mudanças físicas no mundo. No discurso do Ivan Dragicevic para o trigésimo aniversário das aparições, foi claramente focado na mensagem que Nossa Senhora compartilhou com o mundo através dos videntes. E se pergunta se nesses 30 anos, ou seja, 10 anos atrás, mais ou menos, algo realmente mudou na percepção da mensagem do mundo. E se esta mudança é suficiente para nos preparar para o período de mudança anunciado pela Rainha da Paz. Ele diz, abre aspas, estas aparições de Nossa Senhora são uma encruzilhada para a humanidade, um novo chamado, um novo caminho, um novo futuro para a humanidade. Mas até que ponto estamos cientes das mensagens? Eles estão chegando ao nosso coração? Convivemos com eles? Fecha aspas. Pergunta ao vidente Ivan. E ele também diz, abre aspas, Nossa Senhora continua enviando mensagens para que possamos absorvê-las. Fecha aspas. Atendendo a curiosidade dos peregrinos, durante essa entrevista, esse depoimento do vidente, dos presentes, principalmente ligada à duração excepcional das aparições de Nossa Senhora e Medjugorje e as mensagens. Ivan explica que a frequência dessas mensagens foi diminuindo no tempo porque inicialmente havia a necessidade de fazer o mundo absorver o que a Madonna havia de comunicar, ou seja, Nossa Senhora. Ele diz o seguinte, abre aspas, Durante alguns anos, recebemos a mensagem todas as quintas-feiras, e depois uma vez por mês. Por que Nossa Senhora estava nos dando mais tempo para estender cada mensagem? Então, sobre o motivo das aparições diárias para ele e para os outros videntes, ele diz o seguinte, Quando as mudanças físicas ocorrerem no mundo, vocês entenderão por que ela veio todos os dias. Fecha aspas. Diz o vidente Ivan. Bom, essa última frase dita pelo vidente, parece estar ligada aos dez segredos de Medjugorje, dada aos videntes, e aquele sinal visível mencionado no passado. Mas o Ivan desvia sua atenção dos segredos, explicando o que se refere a outra coisa. Voltando aos significados das mensagens de Nossa Senhora, o vidente explica que se trata essencialmente de um chamado aos fiéis, de forma individual, e também às famílias, para que assumam a responsabilidade de viver uma vida de acordo com a mensagem transmitida nos evangelhos, ou o que a igreja e Cristo antes dela já havia dito, Mas que hoje em dia, não se ouve mais. Ele diz o seguinte, abre aspas, Sabemos da igreja, mas não a vivemos, a ser responsáveis. Fecha aspas. Diz o vidente Ivan. Então o vidente, meus irmãos, aí é bem claro, né? Ele diz que as mensagens principais de Nossa Senhora, uma das principais mensagens de Nossa Senhora de Medjugorje é a paz. É a conversão das pessoas. Tanto de forma individual, como em família. É tanto que Nossa Senhora diz que é para se rezar, né? Junto com a família. É para rezar junto em família. Com o coração, rezar o texto todos os dias em família. Né? Porque a partir da oração da família, é que as coisas começam a andar. A vida de santidade começa a progredir. E aí a preocupação de Nossa Senhora é essa, porque tem muitas famílias que ainda não rezam juntas, né? Mas, ah, mas minha família é bagunçada. Ninguém tem tempo para nada. Gente, as coisas não acontecem de forma mágica. Mas você precisa plantar uma semente. Seja você a semente de Nossa Senhora. Comece a plantar. Comece a rezar o texto na sala, na sala da sua casa. Diante da imagem de Nossa Senhora. Todos os dias. Isso vai converter o coração das pessoas que estão te escutando. Vai converter a mente. Vai converter o modo que as pessoas veem e vivem. Independente, independente das situações em que elas estão. Das circunstâncias em que elas estão envolvidas. Então, o vidente, ele é bem claro. Que Nossa Senhora também está preocupada. Porque muitas pessoas já não seguem mais, né? O que a igreja ensina. O que Jesus ensina. Ou seja, os mandamentos da lei de Deus. Né? As pessoas não estão mais seguindo os dez mandamentos da lei de Deus. Achando que serão salvas. Então, a preocupação de Nossa Senhora também, Medjugorje, meus irmãos. É essa, né? Porque vocês sabem. Quem não segue os dez mandamentos da lei de Deus. Os dez mandamentos de Jesus Cristo. Essas pessoas não serão salvas. Vai ser muito difícil, viu? A pessoa que não segue os dez mandamentos de Deus. Né? Eu posso até incluir também os mandamentos da igreja. Porque é uma obrigação de todo cristão católico. Mas, principalmente os mandamentos de Deus. Essas pessoas não serão salvas. Então, se você não segue, né? De forma concreta os mandamentos. Vai ser muito difícil, meu irmão, você, minha irmã, você ser salvo e salva. Então, Nossa Senhora, ela está muito, muito mesmo preocupada nessa questão. É por isso que o Vidente Ivan, ele trouxe, né? E a preocupação de Nossa Senhora. Porque os segredos estão ligados também a essa mudança física que vai acontecer no mundo. Então, o Vidente, ele deixa claro isso, né? Que vai vir os dez segredos de mês de agora. E a gente precisa estar preparado. A gente precisa estar com os sacramentos em dia. Principalmente com o sacramento da reconciliação. Porque a Vidente Miriana, ela mesmo falou, né? Que o décimo segredo é o pior de todos. E prepare-se para ir ao paraíso. O que é que a Vidente quer dizer com isso? Prepare-se para morrer, meus irmãos. Porque a gente não sabe o que é que vai acontecer com esses segredos. Agora, de fato, e bastante concreto, é fato dizer que vai haver mudanças físicas no mundo. Porque não sou eu, Emílio, que estou falando. É os videntes que falam sobre isso, né? Então, a gente precisa estar preparado. Todos os dias, muitas pessoas que gostam da espiritualidade medugoriana, que são devotos de Nossa Senhora Rainha da Paz de Medugor, que gostam de ouvir as mensagens de Nossa Senhora, que estuda essas aparições, estão alertando muita gente para isso. Mas ainda tem gente que não quer escutar a voz de Nossa Senhora. Então, tudo vai acontecer, e Nossa Senhora já alertou, né? Quando tudo começar a acontecer, meus irmãos, será tarde demais para a conversão de muitos, né? Muita gente vai arrancar os cabelos, como Nossa Senhora mesmo fala, né? Vai arrancar os cabelos, o irmão vai ficar contra o irmão, e um vai ficar julgando e jogando na cara um do outro, como Nossa Senhora falou. Um culpando o outro, porque viveu uma vida sem Deus. Então, a hora da conversão é agora. Nossa Senhora está lhe chamando para a conversão agora. E o primeiro passo para a sua conversão é você buscar o sacramento da reconciliação. Você precisa procurar o sacerdote, né? Primeiramente, fazer um exame de consciência. Você vai fazer um exame de consciência de sua vida. E o conselho, meus irmãos, que eu dou para vocês é, primeiro, quando vocês estiverem fazendo um exame de consciência, peguem uma folha de papel de caderno, papel ofício, sei lá, qualquer papel em branco, e façam uma listagem. Porque muita gente se confessa de modo errado, viu? Tem gente que vai se confessar com o sacerdote e vai contar a história da sua vida, desde quando você era embrião, até quando você começou a ser fecundado, até a idade que você está. Já está errado aí, né? Não é para se confessar assim, minha gente. O padre não está interessado na história da sua vida e como foi que você pecou. Você tem que falar qual é o pecado, certo? E você tem que falar também quantas vezes, se você se lembrar, ou vezes aproximado, de quantas vezes que você cometeu aquele pecado, para o padre poder dar a absorvição, né? E que você tenha um coração realmente contrito. Tem gente que pensa que o padre não sabe quando a pessoa está arrependida ou não está arrependida. O padre sabe, viu, meus irmãos? E o padre, o sacerdote, ele pode recusar dar a absorvição, viu? Então, ele pode até negar de dar a absorvição, se ele vê que você realmente não está arrependido ou arrependida de cometer aquele pecado, viu? O padre, ele tem essa autoridade de decidir se ele dá ou não dá, né? Padre Pio, ele sabia quando as pessoas iam se confessar, né? E quando chegava lá no confessionário, ele já sabia que as pessoas não estavam realmente arrependidas. E ele mandava voltar para casa, né? E repensar se realmente, né? Fazer um realmente exame de consciência e se arrepender de forma amarga de seus pecados e voltar lá para se confessar. Mas padre Pio, ele mandava voltar. Seja homem ou seja mulher, ele mandava voltar para casa. Porque padre Pio, ele tem um dom místico. Ele já sabia que a pessoa ia mentir, né? E ele já sabia também que as pessoas não iam falar a verdade e não iam... E não estavam arrependidas de forma verdadeiramente falando, né? Então, assim, isso é sério, né? O sacramento da confissão, o sacramento de cura e libertação. E você não pode, meu irmão, simplesmente, minha irmã, ir para o sacramento de cura, né? Se confessar e depois cometer o mesmo pecado. Se é um sacramento de cura, então você já foi curado daquele pecado, né? Já foi perdoado. Então você não precisa voltar mais para aquele pecado. Mesmo que um dia você volte a cometer novamente, né? Mas você precisa ter uma constrição séria, né? Ter um arrependimento sincero junto com Jesus Cristo, tá certo? Espero que todos tenham gostado desse vídeo. Fica aí essa dica, né? Do vidente Ivo András de Sevique e também dessa dica que eu dei aqui para vocês sobre o sacramento da reconciliação. Uma das maneiras de voltar-se a Deus, meus irmãos, é se arrepender dos pecados. Primeiramente, buscar o sacramento da reconciliação. Se você gostou desse vídeo, deixe sua curtida. Compartilhe em suas redes sociais, compartilhe com sua família que está longe de Deus, né? Que ainda não conhece o amor de Deus. Compartilhe essa mensagem de Nossa Senhora, essa mensagem do vidente Ivo. E leve esse amor de Nossa Senhora para o parente mais próximo, para o amigo mais próximo que você deseja transmitir essa mensagem. Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Se Deus quiser que Nossa Senhora te ilumine. Até o próximo vídeo. Um grande abraço. Se inscreva no canal, convide mais pessoas, curta, compartilhe e comente. Nossa Senhora Jesus te chama. Faça parte do canal. Aqui é uma família.